Ao todo, 12 lutas com atletas de várias equipes de boxe fizeram parte do início da competição, que agora em 2015 está sendo dividida em cinco etapas, terminando no final do ano e servindo de classificação para o Campeonato Brasileiro que ocorre em São Paulo. E está motivando caravanas de competidores do interior do estado para participarem do evento, como no caso de Erasmo e Marcos, pai e filho, que lutam boxe juntos e em 2014 foram campeões piauienses meio médio e meio médio ligeiro e sonham com participações em eventos nacionais e em outros países. Eu sinto uma pessoa orgulhosa, porque hoje em dia para a pessoa conquistar um adolescente para levar o esporte hoje no mundo que a gente está, é uma glória. Para mim eu me sinto glorioso de ter hoje ele participando de eventos e não estar aí perdido no meio da rua na idade que ele tem. O que você espera dessa competição? Espero ser campeão e disputar a Olimpíadas. O ingresso para a primeira etapa do Campeonato Piauiense de Boxe foi um quilo de alimento não perecível e a arrecadação foi revertida para a comunidade carente do bairro Planalto em Inga. 30 crianças de 7 a 17 anos de idade aqui na comunidade do Planalto em Inga participam de um projeto social desenvolvido pela Federação Piauiense de Boxe com início a prática da modalidade. É muito gratificante porque antes não existia esse tipo de projeto aqui no bairro, na nossa comunidade. Então a própria Federação nos procurou e aí graças a Deus a gente abraçou de braços abertos e está indo bem, graças a Deus. Além da participação de atletas do litoral do estado, a primeira etapa do Campeonato de Boxe contou ainda com competidores da cidade de Pedro II. Eu estou muito feliz de poder estar aqui representando o Piauí, representando Pedro II, que em si é uma cidade pequena ainda, mas eu acho que vai ter grandes lutadores. Eu acredito que hoje é o início de uma nova carreira, de uma batalha que virá para a gente da Fight Company lá de Pedro II. Em todo o Piauí existem 100 atletas filiados à Federação Local de Boxe, fundada somente há dois anos, mas a modalidade vive um bom momento no estado. O Campeonato Brasileiro já vem aí, que é no mês de novembro, e até novembro a gente já tem que ter corrido pelo menos quatro etapas para decidir os campeões, para ir representar o nosso estado fora. O boxe, cada dia que passa, vem ficando mais em evidência, com grandes atletas, grandes nomes, aqui em Teresina, com o pessoal de Parnaíba e Luiz Correia, tem grandes nomes aí e favoritos para participar do Campeonato Brasileiro.